Olá, boa noite. Hoje é o dia dos museus de combate à pedofilia e de doação de leite materno. O panorama de hoje destaca. Universidade Federal do Rio Grande do Sul abre as portas à comunidade. Veja também. Outono com cara de inverno. Massa de ar polar derruba temperaturas no Estado. O levantamento da Secretaria da Segurança Pública aponta queda no índice de roubo. O tráfico de drogas aumenta. E ainda, desempregados da região metropolitana atravessam a madrugada por vagas de trabalho. Filas a perder de vista. Um feirão do emprego em Gravataí, na Grande Porto Alegre, deve atrair até amanhã mais de 5 mil pessoas. Quem está em busca de um trabalho chegou nesta madrugada ao local. Do lado de fora do shopping, uma interminável fila de guarda-chuvas, currículos e expectativas. Faz seis meses. O senhor está disposto a ficar quanto tempo aqui nessa fila? O tempo que for necessário. Porque você não tem saída, né? Tem que esperar. Vai, né? A gente está na expectativa de encontrar e de se recolocar, né? Ainda que a gente precise buscar, passar pela chuva, tudo. Encontrar o fim da fila é o mais difícil. Por uns instantes, foi a Jennifer. Mas logo chegaram mais 30 pessoas. O tempo não está ajudando, né? Mas tudo bem? Fica mesmo assim? Não, não. Tudo tranquilo. A gente está à procura, né? É o que é preciso ser feito, né? Quem chegou às 5h30 foi atendido depois das 10h da manhã. Como Patrícia. Pelos dados do IBGE, ela e todas as mulheres negras são as que têm a menor chance de conseguir um emprego. Mas ela tem esperança. Tomara Deus que dê certo. Estamos rezando que dê. Mas vai dar tudo certo. Nicole é mais uma que entregou o currículo. Eles falam que vão encaminhar o nosso currículo, que vão nos chamar, vão nos ligar. Mas dificilmente. Está bem complicado para todo mundo. E não é só enfrentar essa fila. Estimativas mostram que pelo menos metade dos currículos que são entregues acabam nem sendo avaliados. Por causa de problemas nos sistemas das empresas. De tanto procurar emprego, Bruno percebeu a deficiência das empresas. Fundou uma startup e desenvolveu um sistema que lê, cadastra e seleciona automaticamente os currículos. Acabou ganhando um prêmio da Associação Comercial de Gravataí. Decidiu retribuir organizando o feirão, que está oferecendo mais de mil vagas. A maioria das vagas hoje, o pré-requisito é segundo grau completo. Mas a gente tem vagas de primeiro grau. Nós temos vagas de estágio, vagas de primeiro emprego, de menor aprendiz. Tem vagas também, claro, com conhecimento técnico elevado. Seja para a indústria, uma parte de engenharia, por exemplo, a gente tem salários de até 10 mil reais na área de contabilidade. Salários de 8 mil e 500, 7 mil na parte de informática de TI. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no país aumentou em relação ao ano passado e está em 13,1%. Você vê como é a situação do país, né? Os políticos roubando e o pessoal que trabalha está procurando emprego e está cada vez mais difícil. Então, o mercado está difícil de procurar. Mesmo com experiência, está complicado de procurar emprego. O feirão segue amanhã. Apontada como a responsável pela morte de uma colega dentro de uma escola em Cachoeirinha, em março do ano passado, uma adolescente foi apresentada esta manhã ao Ministério Público. Encaminhada à fase, ela cumprirá a medida de internação provisória por prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio. Queda na criminalidade. Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam redução em quase todos os índices de ocorrências registradas no Estado no primeiro quadrimestre do ano. Os únicos crimes que tiveram aumento foram os contra mulheres. Os números foram apresentados hoje em coletiva de imprensa. O levantamento mostra o número de ocorrências nos primeiros quatro meses de 2018, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os indicadores foram agrupados em três cenários. O Geraldo, Rio Grande do Sul. Os 21 municípios com o maior número de ocorrências policiais. E a capital, Porto Alegre. Nos três cenários, houve redução no número de delitos consumados. No latrocínio, que é o assalto à mão armada, diminuiu 36,5%. E nos homicídios, 25,9%. O secretário César Schirmer atribui à queda nos índices de criminalidade a integração entre as polícias, trabalho de prevenção e o uso da tecnologia. Essa integração, somada à inteligência também integrada e à compreensão clara dos dados que temos e as ações que temos que tomar e a tecnologia, tudo isso vai nos permitir criar um aparato de enfrentamento do crime, como nunca se teve no Rio Grande do Sul e certamente invejável no Brasil, que também não tem, com resultados extraordinariamente melhores do que aqueles que nós temos hoje. Dos 20 indicadores mensurados, apenas os dados relativos à violência contra a mulher tiveram aumento. O número de estupros cresceu 4,9% no período. O número de registros das ocorrências é muito menor do que realmente acontece. Ou por medo, ou por receio, ou por ameaça, enfim, por alguma razão, por constrangimento, as vítimas registram muito menos do que realmente ocorre. Se o número de registros de ocorrência é menor do que a realidade, o importante é que quando o número ali dá mais do que o anterior, é um sinal positivo, sinal que as mulheres ou as vítimas estão registrando mais o delito que sofreram, o crime que sofreram, o atentado que sofreram. Isso é positivo. A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira a Operação Grande Negócio em cinco municípios da Serra, Vale do Caí e Vale do Taquari. A ação investiga possíveis crimes de abjeato em empresas do ramo alimentício. Os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão após denúncia de desvios de gado furtado para frigoríficos gaúchos. Foram alvos da operação uma cooperativa de laticínios, duas indústrias de embutidos, dois frigoríficos e uma empresa de consultoria, além de uma residência. A polícia constatou que o produtor não possuía lotação de gado junto à inspetoria veterinária e que as supostas vendas eram realizadas sem a emissão de guias. A suspeita é que o investigado estivesse usando as movimentações para a lavagem de dinheiro. O Ministério Público denunciou agora à tarde a clínica VASICS de Novo Hamburgo por venda e aplicação de vacinas impróprias ao consumo. Segundo a investigação, foram comercializadas e aplicadas 60 ampolas sem o princípio ativo ou até vazias. A proprietária responderá por crime contra as relações de consumo, estelionato, falsificação, corrupção e adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, um agente da Polícia Federal lança um livro sobre os perigos na internet. A obra mostra a importância dos pais exercerem o controle sobre o modo como os filhos interagem no mundo virtual. O agente da Polícia Federal, Luiz Valmocir Jr., transformou em livro sua experiência de oito anos no combate à pornografia infanto-juvenil na internet. O policial foi um dos criadores de operações de repercussão internacional que prenderam dezenas de pedófilos e resgataram crianças vítimas de abuso. Além de contar essas experiências, a obra Protegendo Anjos serve de alerta para que os pais possam identificar potenciais ameaças aos filhos. Se tu deixar a criança utilizando a internet sem nenhum tipo de controle, é como tu pegar, por exemplo, uma faca e deixar na mão de uma criança. Mais cedo ou mais tarde ela pode se ferir. E a internet é da mesma forma. A gente tem que orientar, a gente tem que conhecer essas tecnologias para poder orientar de forma segura a utilização para o parque. E eles pedem fotos, ó, quero te ver, liga a webcam. E a criança não está preparada para isso. Então se ela não estiver muito bem orientada, se os pais não estiverem atentos, a questão vira criminal, né? E ainda nesta edição, inverno antecipado derruba termômetros no estado. Leite materno, a importância de doar para a recuperação de bebês na UTI pré-natal. É daqui a pouco. Ele demorou a dar o ar da sua graça, mas finalmente chegou. Sabe do que eu estou falando? Você adivinhou. Estamos falando do frio. E para encarar essa queda na temperatura, só tirando aquele casaco quentinho do guarda-roupa, né? Já para o comércio, a chegada do frio deve alavancar as vendas da coleção outono e inverno. O friozinho de outono, que estava meio atrasado, finalmente chegou. O ar mais seco e frio que ingressou no estado vai fazer com que as temperaturas caiam gradualmente nos próximos dias. Pouco antes das nove horas da manhã, no centro de Porto Alegre, a temperatura era de 11 graus. Mas quem saiu cedo de casa experimentou temperaturas ainda mais baixas. Saiu sete horas, já começou a aparecer aquele branco, né? Estava bem frio. Já deu para sentir o frio, tremer, bater queixo. Comprar mais uns casaquinhos, né? Porque assim já está frio, já. Quando esfriar mais, tem que ter mais casaco, né? A perspectiva de mais frio é o que anima o gerente dessa loja de confecções na Voluntários da Pátria, também no centro da capital. Nessa época, para a gente estar correndo, né? Vendendo bastante. A loja é cheia de gente, entendeu? Então, como esfriou agora, já meio atrasado, vamos esperar agora, hoje, que comece o frio de verdade. Uma pesquisa realizada com empresários do setor, pelo CIN de Lojas, mostra uma expectativa de 14% de aumento nas vendas de outono em relação à mesma estação no ano passado. Metade dos lojistas entrevistados disseram já perceber o movimento nas vendas. E o friozinho é um incentivo. A gente descobre que os filhos estão crescendo, né? Que a gente tem que trocar o armário todinho, guardar roupa todinho dos filhos. O que era do inverno passado não serve mais. Não cabe mais já, a gente tem que trocar tudo, não adianta. O frio chegou e a gente tem que ir às compras. Tem que aproveitar quando as promoções, né? São boas. E se agasalhar. E além das quedas das temperaturas que a gente mostrou na matéria, a frente fria que trouxe a chuva de volta ao estado segue em parte do final de semana. Mas no domingo, o predomínio da massa de ar polar deixa o tempo firme, inclusive com previsão de neve na serra. Vamos ir conferindo aqui no mapa como é que vai ser o sábado, então, porque a chegada de uma onda de frio provoca a diminuição das nuvens na região oeste do estado. Em parte do centro e nas áreas do sul e do leste, o tempo fica instável com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. As temperaturas começam a cair durante o dia e os ventos aumentam a sensação de frio em todas as regiões. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 13 graus e a máxima de 18 graus. Em Passo Fundo, na região noroeste, mínima de 8 graus e máxima de 15 graus. Já em Alegrete, na fronteira oeste, mínima de 10 graus e máxima de 17 graus. Um aviso da Marinha Brasileira indica ressaca e ondas de até 3 metros de altura de amanhã até domingo no litoral, entre a cidade gaúcha de Torres e Laguna, em Santa Catarina. Veja agora outras notícias de hoje. Termina hoje, faltando um minuto para meia-noite, o prazo de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio via internet na página do participante. Mesmo candidatos isentos da taxa de inscrição precisam encaminhar o processo. O valor da taxa é de R$ 82,00, que devem ser pagos até 23 de maio em agências bancárias, lotéricas e dos Correios. A aplicação dos testes do Enem vai acontecer em 4 e 11 de novembro, dois domingos. O setor de emergência do Sistema Único de Saúde da Santa Casa de Porto Alegre vai fechar durante 20 dias a partir da segunda-feira. Somente casos com risco iminente de vida serão atendidos. O motivo é o processo de limpeza e troca de dutos do sistema de ar-condicionado. Também haverá reparos na área. Não poderá ocorrer a transferência de pacientes que não correm risco de morrer para a instituição. O Cine de Porto Alegre tem disponíveis mais de 200 vagas de trabalho, com destaque para operador de empilhadeira e instalador de aparelhos de telecomunicações. Os interessados devem comparecer das 8 da manhã às 5 da tarde, na unidade do Cine Municipal, no Centro Histórico da capital. E a gente sabe que o leite materno é super importante para os bebês, sobretudo para aqueles que estão internados e não podem ser amamentados pela mãe. O Dia Mundial de Doação de Leite Humano, que está sendo celebrado hoje, serve para destacar a importância da doação, além de divulgar bancos de leite, como o do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, aqui na capital. Esse abraço é de gratidão, entre uma doadora de leite materno e a mãe de um bebê internado na UTI neonatal. O pequeno Theo nasceu prematuro, aos seis meses de gestação. Ele só está conseguindo sobreviver por causa que elas doam, né? Porque eu ainda não consegui ter o leite suficiente para ele. Ele está recebendo sempre o leite do banco. Então, boa parte da vida dele é elas que estão ajudando, né? O encontro foi promovido pelo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em homenagem ao Dia Mundial da Doação de Leite Materno, comemorado neste sábado. Um gesto que pode salvar vidas. Um litro de leite alimenta até dez bebês prematuros diariamente, fortalecendo o sistema imunológico e ajudando no desenvolvimento das crianças que lutam pela sobrevivência. O leite materno fornece para o bebê todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento dele. Melhora até com o sentido de inteligência. O número de internação hospitalar é reduzido, o número de dias. E todas as infecções respiratórias, alergias e diarreias são prevenidas com leite materno. Então, o melhor alimento que pode ser dado e ele é insubstituível é o leite da mãe, o seu bebê, ou o leite de uma doadora. A mulher, para ser doadora, o que precisa? Ela precisa ter leite excedente e estar saudável. Aqui no Hospital Presidente Vargas, os estoques estão baixos. Nessa gaveta, por exemplo, tem apenas um frasco. O banco de leite tem capacidade para processar até 100 litros por mês, mas recebe, em média, apenas um quarto dessa quantidade. Todo o leite recebido passa por análise de qualidade e é pasteurizado. E o banco de leite coleta as doações na casa das mães que moram em Porto Alegre. Já quem mora em outra cidade pode entregar o produto pessoalmente, como fez hoje a Gabriela. E o filho, João, parece não ter ciúmes de compartilhar o alimento que o fez crescer forte e saudável. É simples, é simples. Eles nos fornecem os vidrinhos. A gente coleta em casa, claro, tendo a higiene adequada, que as meninas ensinam quando a gente vem. Aí congelar por até 10 dias e trazer para eles. Para tirar dúvidas sobre como doar, você pode ligar para o telefone 3289-3334. Representa um gesto de amor, um gesto de salvar a vida, porque se não fosse a doação de leite, poderia ser que meu bebê não estaria aqui hoje. O quanto de criança que a gente pode ajudar, que eu pude ajudar, isso daí acho que não tem explicação, não tem o sentimento que vá explicar o sentimento que a gente sente de poder ajudar alguém, de poder doar. É muito bom, é muito gratificante. Tá aí, depois do intervalo, o futebol. Grêmio encara o Paraná domingo pelo Brasileirão e o Inter recebe a Chapecoense na segunda-feira. E veja também, o Museu Móvel ensina consciência ambiental a estudantes de passo fundo. Nós já voltamos. E agora o futebol. A bola vai rolar no final de semana para três gaúchos no Brasileirão. Amanhã à noite, às 9 horas, pela Série B, o Brasil de Pelotas recebe o Sampaio Correia do Maranhão. Durante a semana, o Juventude foi até Criciúma e empatou com o time da casa em 0x0. No domingo, é a vez do Grêmio ir até Curitiba jogar contra o Lanterna do Campeonato. E o Inter só entra em campo na segunda-feira. Pela sexta rodada, o Grêmio enfrenta o Paraná, último colocado do Brasileirão. A equipe de Curitiba ainda não venceu no campeonato, tendo empatado um jogo e perdido quatro. Para esta partida, Renato mais uma vez vai poupar titulares. E a escalação é um mistério. De certeza, apenas a volta de dois jogadores do Departamento Médico, Léo Moura e Jael. Já a dupla titular da zaga, Jeromel e Kahneman, devem receber folga. O zagueiro convocado por Tite, inclusive, se apresenta na seleção na próxima segunda-feira e também não deve enfrentar o defensor do Uruguai na próxima quarta. Grêmio e Paraná entram no campo da Vila Capanema a partir das quatro horas da tarde de domingo. Já o Internacional joga apenas na segunda-feira à noite contra a Chapecoense. Os catarinenses estão um ponto à frente da equipe de Odair Hellman. O técnico colorado, inclusive, espera o resultado do efeito suspensivo para saber se contará ou não com o D'Alessandro e o William Potker para esse jogo. Os dois jogadores receberam dois jogos de suspensão devido aos incidentes na partida contra o Flamengo. Inter e Chapecoense se enfrentam no Beira-Rio às oito horas da noite de segunda-feira. O URGS Portas Abertas 2018 começa neste sábado, acontece neste sábado. Para nos falar da programação e conversar com a gente, está aqui conosco a vice-reitora de extensão e também diretora do Museu da URGS, Cláudia Aristimunha. Muito boa noite, seja bem-vinda. Amanhã nós temos o Portas Abertas, é a 16ª edição já do Portas Abertas da Universidade. Bom, ele acontece só amanhã, em que período, que horário começa? É em todos os campos da URGS, né? Sim, começa das oito às quatorze. Algumas unidades, isoladamente, ficam um pouco mais com uma programação mais estendida, mas o horário do Portas Abertas é das oito às quatorze horas, em todos os campos. Tem mais de mil atividades cadastradas para acontecer, para que os estudantes de ensino médio possam conhecer a universidade. Pois é, vamos resumir rapidamente, para quem nunca ouviu falar de Portas Abertas, o que é? Portas Abertas é destinado essencialmente para alunos do ensino médio terem um contato inicial com a universidade e também conhecer um pouco dos cursos que eles pretendem fazer. A gente tem uma ideia, quando é adolescente, do que a gente quer fazer, mas não conhece muito bem a estrutura do curso, em que áreas eu vou poder atuar. Então, eles vão até a URGS, escolhem as suas unidades, a escola escreve, e eles podem conhecer nas unidades de ensino quais as disciplinas, onde ele vai poder atuar, quais são os laboratórios, que ações de extensão ele pode fazer, com que público ele vai lidar. Você tem uma estimativa, assim, de quantos visitantes vão receber? Nós temos inscritos de alunos, mais de oito mil alunos inscritos, mas a estimativa de público é de doze mil. E não é só do Rio Grande do Sul, né? Não, não, não. Temos escola de Santa Catarina. Do Rio Grande do Sul, nós temos noventa e quatro municípios participando. Certo. A programação é super extensa, né? Não sei se tu quer passar algum destaque, se é que isso é possível, porque são... São nas unidades, as atividades essas que eu estava comentando, mas também tem atividades específicas para descontrair um pouco. Então, eles podem ir até o museu, visitar exposições, uma delas, inclusive, uma exposição montada por alunos de um curso, né? O curso de museologia. Eles podem ir até o cinema para falar sobre as cotas. Eles vão ter alguma apresentação de coral, tem atividades da ESEF, da Escola de Educação Física, ESEFID, que são atividades recreativas. Então, é uma vivência bem gostosa dentro da universidade, assim, para eles serem ambientais. Perfeito. Tem visitas, palestras, visitas guiadas, enfim, muita coisa. Tem palestra, visita guiada, muita coisa. Já que tu citaste o museu, então, a gente já vai aproveitar a tua presença aqui, porque hoje é o Dia Internacional dos Museus, né? Falar um pouquinho do que tem previsto para o Museu da URGS. No Museu da URGS, nós temos uma programação bem... É o museu e o planetário que estão participando, né? Pela universidade. Mas nós temos, além das duas exposições, o Paisagens da Memória, que trata do esporte como fenômeno social, imensamente, que trabalha com a questão da loucura, das doenças mentais e dos tratamentos. E uma programação musical, além de fãs de truques. Na programação musical, nós vamos ter o Irish Fela, que é música tradicional irlandesa. Nós vamos ter o Tiago Ramil. Nós vamos ter a banda Valente. E nós temos mais um cantor de blues, que agora me fugiu o nome. Maravilha. Bom, então, para o pessoal, voltando ali ao Portas Abertas, tem algum... Qual é o site, então, para o pessoal olhar a programação, que é super extensa, o pessoal não se perder também... No site da URGS Extensão. Na frente, eles vão encontrar Portas Abertas, mas para a Reitoria de Extensão, tem lá toda a programação para participar. Na verdade, eu te falei das escolas que se inscreveram, que são 275, mas as pessoas podem ir individualmente também. Está aberto e não precisa inscrição. Maravilha. Aproveitar e conhecer também a universidade. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo espaço. Sucesso nos eventos. Obrigada. E aí, no Dia Internacional dos Museus, conheça um projeto que leva o patrimônio histórico e a consciência ambiental até as escolas. O Museu Móvel de Passo Fundo é um projeto itinerante. A ideia é despertar nas crianças, de uma maneira lúdica e atrativa, o gosto pelas artes e o respeito pela natureza. Os detalhes na reportagem da UPF TV. Concentração. Afinal, não é todo dia que se vê tudo isso dentro de um rio, né? E pensar que esse material poderia ter um destino diferente. Por exemplo, virar obra de arte, um banco ou até mesmo um recipiente para lixo. É que refletir sobre o papel que cada um de nós temos no meio ambiente é uma das ideias do projeto Museu Móvel, dos Museus Histórico Regional e de Artes Visuais Ruth Schneider, que nessa edição tem o apoio do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Isso permite que os alunos passam a conhecer um rio que nasce no nosso município, que é tão pequeno, tão frágil, sai desse município tão populoso, ele sai com uma qualidade da água muito baixa, em péssimas condições, e no decorrer do seu percurso ele acaba melhorando. Então, é uma forma de sensibilizar essas crianças para a importância tanto da água como recurso hídrico e da água para a sobrevivência, para o meio ambiente, para a natureza. Neste primeiro semestre, o Museu Móvel tem como tema patrimônio histórico e ambiental e trouxe para dentro da sala de aula uma micro exposição. É sair das suas estruturas tradicionais e trazer o museu até a escola. E neste intuito é mostrar que a gente também é um meio de educação não formal. A gente não é só um lugar de guarda, de acervo. E a criançada, além de conhecer de perto um pouco do acervo dos museus, pode aprender o valor das pequenas atitudes. A gente pode aproveitar as bonecas que a gente não usa mais, os brinquedos. Reciclagem. Podemos usar coisas que a gente pensa que não serve mais para nada. O Museu Móvel, que foi reformulado no ano passado, traz as atividades para os alunos do ensino fundamental. Foi uma ideia muito boa, porque, na verdade, os nossos alunos, muitas vezes, eles vão ao shopping, eles vão às praças, né? Mas não tem acesso a um meio cultural, né? Um museu histórico que nós temos aqui e que é muito importante. E aí, para trabalhar com a criançada, essa questão de meio ambiente, a gente uniu e a gente está mostrando que essa interdisciplinariedade funciona, que as coisas todas se conversam e, lá no fim, todos nós dependemos do meio ambiente. E o Panorama volta na segunda-feira, às sete horas. Fique agora com o Debate TVE, que vai mostrar uma análise da Operação Lava Jato pela imprensa. Boa noite e um bom final de semana para você. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.